Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de ON aqui no canal do Aki, a mais um prazer de vocês comigo. E galera, vamos lá, deixa eu reunir esses exércitos aqui porque eu já tenho um novo target, tá? Eu já tenho, bom, eu deveria esperar um pouco, porque a colisão contra a minha pessoa está bem alta, com diversas nações, tipo, diversas nações mesmo. É, eu vou esperar um pouco, galera, não vou declarar essa guerra aqui não. Posso estar perdendo um momento interessante aqui, deixa eu olhar uma coisa. Áustria, TEC-11, TEC-12, TEC-11, TEC-11, perfeito. Então, todo mundo TEC-11, eu em TEC-12, esse cara aqui está em qual? TEC-12, bem-vindos, ok. Ah, deixa eu ver, MENS, TEC-11, ok, ok, mas eu realmente preciso esperar. Eu preciso esperar, galera, porque senão eu não vou conseguir pegar, eu basicamente não vou conseguir pegar, é? Eu acho que o líder da campanha mercenária, conhecido como Toleran, guarda, que já passou a ir embora. Agora eles estão liderados por alguém diferente. Deixa eu tirar esses mercenários daqui. Reunir esses caras e treinar eles, perfeito. E os mercenários fiquem aqui embaixo. Deixa eu treinar para subir um pouco meu Army Profissionalist. Infelizmente, o Army Profissionalist provavelmente vai subir pouco por isso aqui, tá? Porque eu não estou nem perto do meu limite aqui de exército. Falando limite de exército, deixa eu construir mais um canhão, eu acho. Mais um canhão, uma boa aqui, só simplesmente para Siege. Esses caras que fazem linha diferente para mim, e para mim está maravilhoso. Infelizmente, eu não consigo treinar com eles, mas ok. Ah, eu tenho um Rest aqui em algum lugar? Tenho aqui, né? Deixa eu colocar esses caras aqui em cima, então, para diminuir a quantidade de Unrest que tem nessa região, já que eu não posso mandar eles treinarem mesmo. Isso aqui, pelo menos, vai diminuir um pouquinho o Unrest nessa região. Inclusive, deixa eu transformar isso aqui em um negócio desse, porque isso aqui é ouro e eu quero esse ouro. Deixa eu transformar isso aqui em Core. Eu vou corar isso aqui também, porque é famoso porque não. Perfeito. Cadê? Ticou. 47 de Autonomia. Maravilhoso. Ok, galera, vamos lá. Sexo, aparentemente, não está válido mais para mim. Esses outros caras meio que eu não quero, né? Meio que eu não quero. Caramba, sacanagem isso aqui. Eu não posso colocar a Boemia. A Boemia é a Brother, tá? A Boemia é a Brother. E Great Britain, basicamente, vai ser um slot ocupado à toa. Tudo bem que eu já tenho Suisse House aqui. Vamos para Great Britain mesmo. Acho que isso está ok, hein? E além disso, galera, eu preciso justificar uma... Eu preciso... Deixa eu construir um Spy Network aqui. Um de mais... Talvez na Álcia nós devemos... Reconstruir nosso Spy Network aqui também. Acho que isso está ok. Vamos subir nossos Spy Networks novamente, galera. Ok, eu já entendi que Sexo não é mais um rival válido. Inclusive, Sexo não está sendo esbugalhado, né? Está sendo destruidaço. Great Britain já mandou aquele velho Humiliate. Eu estou com um limite de ponto de novo. Fala sério. Quanto tempo para eu pegar tech? Ainda falta um pouco. Eu vou rolar dois generais? Simplesmente porque eu quero ganhar... Arm Profissional. Quer saber? Não vou, não. Não vou, não. Eu vou desenvolver províncias. Eu quero uma província que tenha grãos. Cadê? Essas províncias aqui têm grãos. Essas aqui. Vocês fazem parte do quê? Exatamente daqui. Perfeito. Então, eu quero... Desenvolver aqui. Perfeito. Maravilhoso. Por quê, galera? Se não me engano, grãos... Se não me engano, grãos... Ele te dá um bônus de Manpower. Certo? Se não me engano, tem isso. Ou quando você controla a maior parte dos grãos do mundo, você ganha um bônus de Manpower. Se não me engano, tem isso, galera. Posso estar enganado. Mas se não me engano, tem isso. Vamos começar a converter esses lugares. Realmente, em algum momento eu vou precisar converter. E eu adoraria virar Defender of the Fate. Mas eu não tenho grana por enquanto. Devagar, nós vamos converter nesses lugares. Esse lugar aqui me dando... Me dando ouro é maravilhoso. Inclusive, é melhor você sentar aqui do que nesse lugar aqui. É melhor porque se os caras surgirem aqui, eu quero matar eles right away. Agora pode aparecer Reformer aqui. Ok, galera. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu tenho esse lugar para fazer Core. Aqui em cima. Vou ser... São essas províncias. Eventualmente vai ser bom isso aqui, né? Quer saber? Vou fazer Core em tudo. Vai valer a pena eventualmente. Vou fazer Core porque simplesmente tem pontos sobrando. Pontos aqui, aparentemente, não é problema para a gente. É que a gente ficou com esses caras 666 aqui por muito tempo, né? Uma das coisas que eu posso fazer também é fazer Strength no meu Republican Tradition. Se bem que eu tenho que perder a República daqui a pouco. Strength Opinion From Am. Ok? Eu preciso anexar esses caras também, né? Preciso começar a pensar em anexar esses caras. Todo mundo está com 200 pontos. Legal. Olha o Liber Desire desses caras. Que maravilhoso. Maravilhoso, galera. Eu adoraria, estou pensando seriamente, em libertar esse cara aqui, ó. Estíria, tá vendo? Galera, eu deveria... Eu deveria anexar esses caras. Realmente deveria anexar esses caras. Parando para pensar, é um belíssimo momento para anexar esses caras. Eu vou perder um pouco de força. Tá? Ok, galera. Vamos lá de novo. Hoje o Akin atafogo. Tá complicado, não vou mentir, não. Então, uau, esse estado aqui é maravilhoso. Então, somar isso aqui também em core. Não tem porquê. Eu tenho pontos. Vamos usar. Então, somar isso aqui tudo em core. Apesar do desenvolvimento desse... É, isso aqui tem paper, na verdade. Isso aqui tem grãos, mas tem importância de comércio. Então, esses caras aqui são maravilhosos. E eu posso colocar dentro do HRE, né? Não vou colocar, Austria. Boa sorte para você. Boa sorte. Um líder militar me deixou? Não. O que aconteceu? Deveria ter lido. Então, esses caras aqui estão treinando. Tem um canhão a mais. Maravilhoso. O que é isso? Burgueses. Mais 2% de luta de terra. 15 de lealdade. Meio que não gosto, tá? Perder 10 de influência. Ok. Eu vou clicar nisso aqui. O que eu vou fazer, galera? É o seguinte. Tá? Só para vocês entenderem. Se eu clicar aqui, que é o que eu vou fazer, eu não quero. Se bem que você vai vendar 2 base tax em Welsh. Welsh. Você vai vendar 2 base tax aqui. Não é tão ruim, não. É um bom trade. 2% de terra por 2 de tax. Mas, eu não quero, tá? Eu não quero. Eu acho que 2% de terra é bem valioso. Na verdade, eu quero tirar mais terras desse cara. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no summon diet. Para dar 5 de lealdade para todo mundo. Com 5 de lealdade para todo mundo, os burgueses ficam em 49. Significa que eu posso clicar aqui tranquilamente. Que ele não vai ficar puto ainda. Entendeu? Então, foi isso que eu fiz. Agora, vamos ver o que nós temos que fazer aqui. Ele quer que o Usburg tenha uma manufacturing. Eventualmente, nós vamos fazer uma manufacturing lá mesmo. Eu sei que o Mookan tenha uma manufacturing. Eventualmente, nós vamos fazer isso mesmo. Isso aqui vai me dar manpower, base, bacana. E vocês vão ficar felizes, né? Quem quer que está com loyalty mais abaixo, o equilíbrio? É você, mas não por muito. O clipe está bem parecido. Você quer que o Mookan tenha uma manufacturing. E você quer que tenha um base production de 11 em Augsburg. Augsburg, que é você. Eu acho que é base production de 11. Eu tenho que dar dois cliques aqui. Todas as coisas são muito fáceis de ser resolvidas. Deixa eu ver o que essas coisas dão. Nocal Goods Produce It e um de base manpower. Nocal de 10 de lealdade com o Clero. 25% de Goods Produce It e um de base tax em Augsburg. Eu acho que o Augsburg tem... Ah, produção de uva. Não. Vamos fazer com a nobreza, vai. A nobreza quer em Mookan, se não me engano. Certo? Nobreza. Hello there. Você quer em... Mookan. Ok. Vamos dizer Mookan mesmo. Eu já esqueci. Mu... Mookan. Mookan. Sei lá. Você quer nessa província por dois grãos? Ok. Você quer uma Manufacturer aqui. 437 do Cato. Precisa de mais um mês. Ok. Thank you. Farm State. Ok. Deixa eu olhar uma coisa. Se eu conseguir um negócio desse. 437 do Cato. É muita coisa. Eu deveria aumentar o Atrito aqui. E colocar mais 15% de defesa nesse forte. Esse forte aqui é maravilhoso. Esse forte aqui trava completamente a Áustria. E é o único forte que eu tenho. Então fica mais maravilhoso ainda por conta disso. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui na colisão. Ah, galera. A pior parte desse jogo é ficar esperando colisão de verdade. De verdade. A pior parte desse jogo é esperar colisão. Você está subindo aqui devagar. De novo eu estou com pontos. Eu sabia. Se eu não declarasse uma guerra logo. Esses caras iam me chamar para alguma guerra. Muito rápido. Como é os contra Dinamarca. Noruega. E Ultrate. E Wogas. Ok. Vamos contra esses caras aí. Eu vou tentar ajudar. Eu acho. Não. Eu vou mandar meus vassados ajudarem. Os vassados estão em Seed Mode. Talvez eu tenha que ter. Uau. Espera. Uau. Quem é você? Um Ultrate. Está desse tamanho. Uau. Tem 9k de exército. Uau. Eu vou habilitar que isso aqui seja pego por Hesse. Tá. Hesse. Vai para lá. Acho que estou ok. Poderia vir pegar isso aqui. Mas. Bem que esses caras já lidaram com isso aqui. Então. Está ok. Eu sou o capital. Certo? Esse cara aqui não está em guerra comigo. Quem é você? Verdan. Verdan agora é amarelo? Sempre foi? Sempre foi, galera. Sempre foi, né? Acho que Verdan sempre foi. Uou. O Ultrate está com um monte de exército ali. Cuidado aí. Será que eu vou lá te ajudar? Não vou não. Vou me defender só. 10 pontos diplomáticos. Ou menos 10. Eu vou pagar os 10 pontos. Eu não quero perder. Você fica aqui mesmo. Sai daí não. Vou tentar tirar esse cara da guerra. Vou marcar isso aqui para Breddians. E eu vou marcar isso aqui para Trant. Estou ok. Eu sou líder da guerra, não. Ok. Tranquilo. Vamos ajudar esse cara. Eu posso reeleger o cara de novo. Holy God. Vamos lá. Inclusive estou no meu limite ali. Não vê. Vou fazer strength government. Vamos reeleger esse cara. Pronto. Estou no limite das outras coisas também. Olha o God. Onde nós vamos desenvolver? Augsburg. Pronto. Não é ruim, tá? É uma forma de jogar tal. Eu ativei aqui e ativei. Na verdade já está ativo. Vou jogar aqui para desenvolver também. Isso que eu vou desenvolver militarmente. Enquanto eu tenho coisa. É um jogo forçando a gente a jogar tal. Eu tenho dinheiro. Tenho pontos. Tenho tudo. Mas eu tenho muita expansão agressiva. Então não dá para fazer nada. Basicamente é assim que funciona. Boa. Bela guerra aqui. Perfeito. E os caras foram destruídos. Uau. Os meus vassalos foram completamente destruídos. HES está aqui. Fazendo seed aqui. Boa HES. É isso. Isso aí, meu querido. Assim, eu não mandei você ir aí. Só para deixar claro. Mas ótima. Ah, a Dinamarca estava em guerra com o Gatio. Lugar convertido com sucesso. Perfeito, perfeito. Vamos converter em um próximo lugar aqui. Bom que eu ganho pontos com o papado dessa forma. É, eu estou achando que eu mesmo vou ter que ir lá quebrar essas coisas. Eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Deixa eu ir lá. Vou tirar esses caras daqui. Isso aqui não é legal. Eu só acho. Mais exército vindo ali, mas vão levar esse tech warp do mesmo jeito. Ok? Onde você está indo? Você está vindo para cá? Sério? Ui, Utrecht. Isso facilitou para mim. Eu não quero ficar perdendo esses pontos aqui. Esse é o problema. Vou der tech warp. Gastar esses pontos aqui de uma vez por todas. Do 21 anos da frente do tempo. Não quero ficar gastando menos power com você, Utrecht. Dá para parar, por favor? Ok, thank you. Vou colocar um solidente aqui. Os caras estão com zilhões de exércitos aqui, né? Fala sério. Tá, eu vou... Quer saber? Eu vou só me defender mesmo. Não quero ficar torrando menos power aqui, não. Nem dos mercenários eu gostaria. Ok? Eu adoraria abaixar mais a taxa daquilo ali. 9 do caso, ok? Uma coisa que daria. Mas eu não quero, vai. Antes que se virem, hein? Pegou meu exército de novo lá. Meu vassalo, pô. Meu vassalo. Nos vassalos também são bem inúteis, né? Meu Deus do céu. Tá bom. Whatever. Nós vamos lá. Nós vamos. Não aguenta a pressão, não. Obviamente eu fui descoberto em Urbino. Obviamente eu fui. Você tirou quem? O Ogast. Tá, então ainda falta esse cara de cara. Beleza. Vou lá dar um jeito de fazer ele sair. Eu quero um líder com Seed Value aqui. Pode ser você, não tem problema. E você vai dar a Tati nesse cara. E você vai dar a Tati nesse cara. Pronto. Quando eu clicar aqui, todo mundo se movimenta junto, certo? Thank you. Let's go, baby. O problema é que para variar você é mais rápido do que eu deveria. Esses dois regimentos aqui. Boa. Decide aqui rapidinho. Os caras estão se espalhando, isso é bom. Esse lugar aqui são farmlands. Você tem quantos exércitos diferentes? 5, 2, 7. 7 com mais 4. São 11 caras de frente. É isso? Acho que é isso. São 11 caras de frente. Eu tenho 12, se não me engano. Não, eu tenho 10 só. Não, então. Isso aqui não é uma boa briga para mim, não. Vou pegar esses caras aqui. Deixa eu falar para a Hess vir comigo. Hess. My man. Isso aqui. Eu quero que você dê a Tati nesse exército. Come on. Ok, agora eu te peguei. Só vem, meu querido. Só vem, Hess. Só vem. Vem que tem. My man. Onde o cara foi? O que você está fazendo? Cadê? Cadê? Ordem Livoniana? Você é vassalo de alguma coisa? Estou na PU com a Commonwealth. Interessante. Mas eu quero fazer uma PU com você também. Se possível. Por que? Cadê Hess? Isso é Stalin. Olha errado, né? Acho que Hess nem tem mais soldados. É isso? Não. Tem 2k por aí. Trant. Você, por favor. Pronto. Vem. Aqui, ó. Está ativo aqui, ó. O cara foi se matar em algum canto. Fala sério. Vamos entender. Está ativo aqui. Está ativo aqui. Está ativo em tudo. Tem 13k de exército ali. Lá vem a Common Elf. Socorro, Common Elf. Ajuda. Ajuda a nós. Boa batalha. Acho que vou tentar pegar esses caras por aqui. Para não deixar eles darem nenhum reinforcement. Acho que é uma boa. Nem precisou. Bom, Elf. Os caras estão aqui. Stack Warp neles lá. Boa, meu querido. O Lidia Militar me deixou. Obviamente. Os caras estão correndo lá para o canto. Eu vou lá fazer Stack Warp neles. Só para fingir que eu estou participando para caramba da jogatina. É meu. Haha. 2 de Warscore aí para o pai. Eu posso dar Tech Militar Up? Vou fazer isso. E por que eu não fazer? Vou continuar convertendo com eles. Ganhando pontos. Eu tenho que trocar você. Ok. Ok. Isso aqui está controlado. Como o Elf nunca vai conseguir chegar na capital desses caras? Isso é uma verdade. Porque não acredito que ela tenha mais exército. Do que tem esses caras. Eu realmente não acredito. Deixa. O que você está fazendo? Está doido? Olha isso aqui. Boa, como Elf. É isso aí. Mostra para os caras. Quem é que manda? Está muito... Esse cara vai vir... Lá para baixo? Cara, olha onde o Hesse foi. Mandei os caras virem comigo. O cara ficou loucão. Ele simplesmente não sabe o que fazer. Cheirinho de Stack Wipe aqui, hein? Cheirinho de... Onde você está indo? Montanha, ok. Vou tirar esses caras. Você deixa o dado de Tete. Você deixa o dado de Tete. Vamos ver como é que é isso aqui. Quanto que os canhões chegam? Dia 7. 6. 6. O restante tudo dia 6. Perfeito. Você chega aqui dia. 8. Tá bom. Tá ótimo isso. Uau, eu tenho 50k de exército. Como Elf veio junto. Hum... Perfeito. Na verdade, não. Não está perfeito. Você vem para cá... E eu vou tirar esse caras. Agora sim. Perfeito. Pronto. Boa sorte aí como Elf. Já fiz minha parte. 5 pontos de tradição republicana e menos 2 de corrupção. Eu gosto. Ainda mais que eu não tenho corrupção. Significa dinheiro extra. Uau. Você viu o tanto que a corrupção me afeta? Caramba. Legal, galera. Faltou trocar alguma coisa? Canhões. Canhões? Talvez? Rolly Roman Empire elegeu a Dona Áustria. Não consigo clicar, né? Dona Áustria. Ah, você já tem exército? Já. Ok. Legal. Daqui a pouco nós vamos declarar a guerra em você. A Boima está em alguma guerra contra a Dinamarca também. Meu Deus. É um batalhão aqui contra a Dinamarca. Então, Ultrat saiu da guerra. O que eu ganhei aqui? 53 do Katz. Uau. Estou rico. Posso virar, inclusive, defenando defeito. Falando nisso, eu vou fazer aquele projeto que eu falei, galera. Eu vou criar aqui, isso aqui, ó. Vou aumentar o local, defenso e defenso aqui e tudo mais. Eu acho que vai valer a pena. Vai ser um ponto estratégico pra gente, tá? Muito forte. E eu vou evoluir sempre esse forte daqui também. Então, esse forte aqui vai ser nosso principal ponto estratégico. Isso aqui eu pego... Na verdade, eu já tenho tech pra fazer ele. Eu vou subir o nível desse forte aqui. Com certeza eu vou. Com certeza eu vou. Ok. Deixa eu treinar meu exército. Mano. Treine. Deixa meus amiguinhos aí. Tantando pra lá e pra cá. Eu espero que como o Elf agora me leve mais a sério, né? Realmente espero. Estou quase com os favores completos com ela. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Realmente espero que vocês tenham gostado. Não tá fazendo muita coisa. Nós estamos esperando nossa coalizão diminuir, tá vendo? Então agora nós já queimamos coalizão. Estamos em 51. Praticamente nossos tratados de paz todos já expiraram. Então, hora de declarar guerra novamente. Meu nome é Waka. Mais que um prazer vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.